A estranha minha frente, com uma marca de nascença, recorta o rosto de outras pessoas e alinha-os, dividindo-os com linhas pontilhadas, e finalmente os alinha cuidadosamente em seu próprio rosto. Em seguida, ela coloca centenas dessas fotos em um programa de troca de rostos para que a inteligência artificial aprenda. Em questão de minutos, ela passa de uma aberração para uma influenciadora com milhões de seguidores. Enquanto isso, a verdadeira dona desse rosto foi exilada para uma ilha deserta. Ontem, a influenciadora Xiaomai e seu namorado planejaram uma viagem à Tailândia. No entanto, o namorado de última hora desistiu, deixando-a sozinha para afogar suas mágoas em álcool na Tailândia. Nesse momento, um tio gorduroso veio até ela para flertar. Xiaomai queria sair, mas não sabia como se expressar. Felizmente, uma garota ao lado, que estava bebendo, veio em seu socorro a tempo. Não vá dar um passeio. Quer vir com a gente? Os dois conversaram cada vez mais à medida que caminhavam. Essa garota chamada Xiaoyi pareceu perceber que Xiaomai estava muito solitária e sugeriu que ela visse as belas paisagens da Tailândia em vez de ficar presa no hotel. No dia seguinte, os dois passearam de moto pelas ruas, subiram montanhas para ver